Queria que você viesse aqui para filmar essa rua, para o prefeito ver. Aqui os pessoal joga lixo. A rua tá mais ou menos porque a gente pagou para passar o trator, porque aqui nem carro, nem moto passava. Só que a gente queria que o prefeito mandasse ajeitar, porque lá em cima é o começo da ladeira, já tá num pincho. E essa rua faz rua para duas avenidas, e ali para a Avenida Central, e a outra para Nova Caxia. Aí aqui é a rua Luiz Rocha, bairro Nova Caxia. Eu tava querendo que vocês viessem filmar, pra mostrar pro prefeito, pro prefeito ver como é que tá a condição dessa rua. Aí o dia que ela tá aqui, os pessoal joga lixo. É boa no meio da rua, que eu queria também, fazer uma denúncia, porque eu sei que tem uma lei que eu vejo de vez em quando, falando nessa lei, que é proibido criar bichos soltos na rua. E esses bichos vivem todo dia aqui na rua, já comeram as minhas plantações ali, ó. Ali era a cama, comeram tudo. E é todo santo dia eles estão aqui. E aí eu queria uma solução. na rua e nesse caso desses bois, porque não tem condição. A gente planta as coisas, por bichos ali vêm comer, e não tem condição, a gente planta uma coisa, pra mais lá na frente a gente ver futuro. ver as coisas botando, aí vem o boi e come. Não tem condição, eu queria que você viesse filmar essa rua, pro prefeito ver que manda ajeitar e fazer a denúncia do boi, desses bois que ficam aqui no meio da rua. Eles agora não estão aqui porque os donos botaram eles pra ali, ó. naquela casa ali que é um terreno, que tem uma casa que tá só na alicerça. Eles botam aqui, ó. Quarta no meu quintal. Quando a gente fala, ainda acha ruim. Eu tava querendo que vocês viessem aqui e filmem essa rua. Aqui no Iraoxa, bairro Nova Caxia.